Quando falamos em limpeza, queremos qualidade e eficiência. E isso é apenas uma das coisas que a KLE Produtos oferece com o rodo mágico de limpeza. O rodo mágico tem uma capacidade surpreendente de absorção. Com um rápido encaixe você monta o rodo. Basta pressionar seus botões laterais e juntar as duas peças. É importante que antes de usá-lo, você verifique se ele está completamente umedecido. Se não estiver, calma que o procedimento é bem simples. Molhe a sua espuma e vá apertando ela para que vá amaciando. Em poucos minutos ele estará pronto para o uso. Ele deve ser passado sobre o local sujo, porém não muito rápido, para dar tempo da espuma absorver o líquido. O rodo garante uma limpeza rápida e de fácil amuseio. Para adquiri-lo ou para mais informações, entre em contato com atendimento.com.br Ou ligue para o número de telefone na descrição. Enviamos para todo o Brasil. Tchau.